Jornal da Manhã. Momento da política. Com Merval Pereira. Merval. Tudo bom, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Merval. Bom, Merval, obviamente nós queremos um comentário seu sobre a troca de ministros, sobre a fala do presidente, sobre as possibilidades, enfim, de mudanças na política de saúde. Mas antes disso, eu queria introduzir, colocar pra você um outro tema que tem a ver indiretamente com isso, que é o seguinte. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro desceu o pau no Rodrigo Maia, né? Falou que desceu o pau, falou que o Rodrigo Maia só pensa em derrubá-lo, derrubar o presidente, que o Rodrigo Maia pensa que manda no Brasil e tal, tá, tá, tá. Bom, imediatamente as redes bolsonarianas colocaram na, na, no Twitter a hashtag Fora Maia, né? Eu, quando eu comecei a trabalhar hoje cedo aqui, eh, tinha, já durante a noite, tinha aí umas quinhentas mil, uns quinhentos mil tweets. Dei uma sapeada agora, sabe quantos tweets já tem? Não. Novecentos e cinco mil e aumenta a cada minuto. Fora a Maia. Não. Quer dizer, o presidente, pra ele tomar uma série de medidas, inclusive pra relaxar o isolamento, tem que passar pelo Congresso e desse jeito não vai, amigo. É, eu, eu acho que o o o presidente Bolsonaro tá caminhando numa numa direção que é muito perigosa pra ele. Muito perigosa porque ele tá, resolveu, eh, acelerar esse processo de, eh, confonto com, com todos os poderes, né? Eh, ele claramente, ele sente a necessidade de, eh, se impor, eh, diante dos outros poderes e não se conforma com a ideia de que existem limites, eh, numa democracia, né? Ele não se conforma. Já reclamou do Supremo, que o Supremo decidiu, que os governadores é que mandam, na, nas restrições, nos seus estados e os prefeitos dos municípios, ele já reclamou dos governadores e dos prefeitos, porque agem diferentemente do que ele pensa, eh, tirou um ministro, né, ministro Mandetta da saúde que tava tendo, fazendo um ótimo trabalho, exatamente porque pensa diferente dele, nesse ponto ele tem direito, porque o ministério é dele, mas mostra que ele não convive, eh, com, com, com o oposto, o contrário, pensamentos contrários e nem consegue, eh, pensar, repensar a sua posição diante dos fatos, né? O que é, o que é muito grave. E, e o, essa briga com o Rodrigo Maia, com a, o congresso do nome geral, já é muito, é, é, muito longa, né? Bem de, de longa data. E o que eu achei mais grave, porque isso tudo que ele falou, ele já tinha falado antes, que o Rodrigo Maia, acha que manda no Brasil, que não sei o que é do, ontem ele sugeriu que o Rodrigo Maia queria mesmo, era uma negociação com ele, numa base que ele sabe que eu não farei. É uma insinuação clara de corrupção, de relação entre políticos e, e governo, eh, e o executivo, na, da maneira como ele, ele diz que antigamente acontecia, e aconteceu durante o governo do PT, e ele tá muito nessa dizer que, que o congresso só deixa de trabalhar se ele fizer concessões, eh, não republicanas ao congresso. E isso joga o, 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 o povo contra o congresso, assim como ele tenta jogar o povo contra os governadores, na questão da restrição, eh, eh, dos movimentos, né? Ele, ele fala em liberdade de ir e vir, direitos individuais, é uma pessoa que nunca deu bola pra direitos individuais, coisa nenhuma, a começar por defender a tortura, eh, ou a debadura, eh, como é que agora virou o paladino dos, da, da liberdades individuais? É, é uma questão política dele, dizer que nunca, nunca faria o que que estão fazendo, prendendo pessoas nas ruas, o, 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 o governo, os governos têm todo o direito de, de não deixar as pessoas nas ruas, porque elas podem contaminar outras pessoas e podem ser contaminadas. Isso é uma, é uma coisa que é, é garantido pela lei, pela constituição. Aliás, deviam proibir o próprio Bolsonaro de sair nas ruas, ele é, é, é um agente, eh, propagador, potencial propagador da doença. Então, eh, eh, tudo isso que ele tá falando, é, é, é um, ele resolveu dobrar a aposta numa disputa política que vai levar um, a um, a um beco sem saída. Não há como a pessoa, o presidente governar, eh, contra todos os demais, eh, todas as instituições, todas as poderes, sendo um presidente dentro da democracia. Não há possibilidade, não há, do jeito que ele coloca as coisas, ele está indo por um beco sem saída. Ou ele, né, Merval. Dá um golpe, alô. Então, então Merval, nesse ponto aí, quer dizer, uma coisa que me chamou atenção, até é preocupante, nesse ponto que você tá falando, ele diz o seguinte, sobre a prisão de, de pessoas, a detenção, ou então, de a expulsão de pessoas da praia, da rua e tal, tá, tá, tá. Ele falou isso aqui, isso aí são prisões ilegais que devem ser rechaçadas. Rechaçadas, é. O que quer dizer isso? O Supremo já falou que pode, e aí? É. Rechaçadas como? O cidadão vai lá e se rebela contra a polícia, o que que ele tá querendo dizer? É, isso, esse é o problema, porque ele diz que não vou defender a desobediência civil, mas precisa ser rechaçada. Ora, então, ele tá incentivando que se rechaça a atividade repressora do Estado, né? É, eu acho, eu acho que o caminho tá muito perigoso, e ainda mais sabendo que a crise da da Covid-19, é, vai crescer, vai aumentar, ele mesmo disse, é um, é uma decisão perigosa minha, porque se aumentar as mortes, vai cair no meu, vão cair no meu colo. É exatamente por isso que ele tá com aquela tensão na cara dele, né? Na, na, ontem na, na, no anúncio da, da saída do Mandetta e a entrada do, na Santai, ele tava com uma cara, que era uma coisa de, de dar pena, pena e medo, ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que o caminho que ele tá escolhendo é um caminho que não tem volta, não tem volta, na democracia ele não governa assim, não tem jeito, não tem como. É, o que significa que a coisa, se ele insistir nisso, a tendência é de conflitos com o Congresso, com a Câmara, com o Supremo, com os governadores, com os prefeitos. Ele já tá dizendo, ele tá dizendo que há um contor contra ele, um golpe sendo armado no Congresso, no Supremo, contra ele. Olha, não é não contra ele, é contra as tentativas dele de suplantar a democracia, suplantar as restrições, eh, que um governo, um regime democrático impõe ao, ao, ao presidente. Essa é a questão, ele, ele não se conforma com as limitações que ele tem. É. E se não se conformar, ele ou sai, eh, por, por impeachment, por renúncia, por qualquer coisa, ou ele tenta, eh, governar em, em outras, em, em outras medidas que não são democráticas. Sim. E não creio que ele tenha apoio pra isso, nem mesmo do exército da Força Armada. É. Não vejo, não vejo essa possibilidade. Eu acho que nós estamos num, num, num impasse político fomentado pelo Bolsonaro com segundas intenções. Intenções de ganhar cada vez mais poderes. Acho que essa é a intenção dele. É. Pra concluir, Merval, o Fora Maia já tá com novecentos e noventa e três, novecentos e vinte e três mil tweets. Isso aí. Até mais. Tem muito, tem muito, tem muito robô aí, né? É, 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 claro, é robô, tá robô que tá rodando, não é possível, sim, tem, é, é, aquele robozinho lá que tá, tá certo. E tá, nós. Bom, Merval Pereira, obrigado, Merval, até, é, é, bom, como a gente dizia antigamente, né, Merval, ficamos em Assembleia Geral Permanente. Até mais. Por favor, até mais. Obrigado.